Salvações pessoal, boa tarde, atropelar a tia não, boa tarde galera, quem fala é o bumbum, galera, tamo na chuva, mudou o tempo do nada galera, pra você ter noção a gente tá de camiseta galera, a luvinha tá de folga hoje, jaqueta também, hoje foi folga geral e justo hoje choveu galera. Temos algumas novidades bem bacanas pra vocês, vamos falar das primeiras aqui com relação ao clube do Mumu, conseguimos fechar aí um lote bacana de camisetas e vai baixar bem o preço galera, a gente conseguiu baixar aí de R$45,00 que é o preço atual que as pessoas já compraram, né? E nesse lote específico de camiseta, não sei nos outros galera, mas nesse lote específico de camiseta, a gente conseguiu fazer R$35,00. Mesmo material, mesma qualidade, pode lavar, não vai perder cor, não vai desfazer, enfim, qualidade boa, camiseta de qualidade boa, R$35,00 galera. Murilo, tem que tamanho? PMG, GG, qualquer tamanho, infantil, só falar o número, tem também. Além da infantil galera, baby look, ok? Para as meninas, quem quiser baby look, pode pedir baby look, a gente faz também. cores, preta e branca, ou se você quiser alguma cor em específico, só pedir. Preta e branca, pronta entrega, se você quiser outra cor, demora dois dias a mais, ok galera? Preta e branca, após a confirmação do pagamento, dois dias está no correio, a colorida demora quatro dias para ir para o correio. Colorida, a gente fala de verde, fala de amarela, fala de rosa, fala qualquer cor galera, ok? Pode pedir qualquer cor, que nosso parceiro aí das camisetas tem qualquer cor galera. Qual é o preço da camiseta? Vamos R$35,00 galera. Ok? Baixou R$10,00 nesse pedido que a gente fez aí, nesse lote que a gente comprou de camisetas. Então R$35,00, aproveita aí para o Natal, pode pedir a sua. R$35,00 mais o frete galera. Se pedir duas camisetas no mesmo frete, cobra um frete só, ok? Então é essa aí, principal novidade aí da hora. Cada uma, viu? Principal novidade da semana então, camisetas R$35,00 mais frete galera. Vamos lá, limpar um pouquinho a lente aqui, ver se volta, melhora um pouquinho. Final de semana aí, prometo chuva mesmo assim, a gente vai para o rolê. Olha lá, o Toyota parando no lugar errado. Vamos lá, vamos lá. Quem quiser também galera, lembrando aí. Quer um adesivo do MUMU, não mora em São Paulo, não consegue pegar com o MUMU? Só mandar uma cartinha, o que você vai fazer? Você vai pegar uma carta, vai preencher MUMU, ou Murilo MUMU, ou MUMU. Caixa postal 11601-CEP05049-970. Agora, atrás você vai colocar os seus dados, dentro desse envelope galera, você vai colocar um outro envelope, preenchido com o seu nome e com o seu endereço, e com o MUMU de remetente, ok? No mesmo endereço que você preencheu para mandar a cartinha para o MUMU. E um selo dentro galera, além do selo que você vai colocar no envelope da carta que você vai mandar para o MUMU, você vai colocar mais um selo. Para eu poder mandar a carta para você, os adesivos não tem preço, eu não cobro nada, eu só peço para vocês mandarem o envelope com o selo. Pode mandar aí que eu vou mandar com o adesivo para vocês aí, não vai ser um não, manda alguns adesivos aí para vocês, 3, 4, enfim. Se você quiser mais, quiser um número específico, você coloca o MUMU, manda tantos adesivos. Só não posso mandar 40 adesivos, porque senão eu não consigo atender todo mundo. Quando você faz o pedido da camiseta, a gente também manda mais adesivos aí para vocês, ok? Curta a fanpage no Facebook, está rolando uma promoção bem bacana da mochila da Continental. Curta a fanpage no Facebook, clica no link promoções na guia lá em cima, no topo da página. Participa da promoção, clica em participar da promoção, você vai estar concorrendo aí uma mochila exclusiva da Continental. Queria agradecer o André, que cedeu o André Moreira da Continental, que cedeu a mochila para a gente fazer o sorteio. MUMU, está chovendo, você não está diminuindo a velocidade, por que você está fazendo isso, MUMU? Não é perigoso? Galera, é o seguinte. Como vocês já sabem, a gente tem a parceria com a Continental dos pneus. E esse pneu com o Anti-Attack Road 2 aqui, que a gente está usando na Albina, já é o segundo par que a gente usa na Albina. Então a gente gostou tanto do primeiro par que a gente colocou um segundo par desse pneu, porque ele dá uma estabilidade e uma segurança muito grande na chuva, galera. Então você dirige como se você estivesse no seco. É por isso que a gente está na mesma velocidade do que a gente estivesse aí na pista seca, galera. Logicamente tem alguns trechos que você tem que diminuir, ok, galera? Mas a aderência aí não perde nem um pouco de aderência, galera. O pneu é muito bom, espetacular. No seco é ótimo, na chuva é melhor ainda. E vai fechar na nossa vez, né? Olha, fechou. Deixa eu fazer o gato aqui. Gato feito. Esse fez pior que eu, esse do Monza, hein? Passou no vermelho na caruda mesmo. Alto da Lapa, galera. Ou Alto de Pinheiros. Aqui é os dois. Divisa entre o Alto da Lapa e Alto de Pinheiros. Vamos pegar ação outra, que é a famosa Rua do Consulado. Olha aqui, ó. Ali atrás não pode estacionar. Agora você vai ver o Nego cruzando, o Nego parando onde não pode parar. Ah, que beleza. Será que tá de boa hoje aqui? A chuva dá uma afugentada na galera também. A chuva dá uma afugentada na galera também. Ó, caminhãozinho pipa VUQ. Ó, caminhão tanque. Não sei, né? Se é pipa, se é tanque. O que é esse caminhão? Mas enfim, é um caminhão que tem um tanque. Não sei se é água, se é combustível. O que que é? Vamos ver aqui do lado. É combustível, galera. Ou combustível lubrificante. Não sabemos ao certo. Acho que é lubrificante, galera. E é isso aí, galera. Agradecendo de verdade todo mundo que acompanha aí. Já passamos longe de 40 mil. Longe, longe também não. Mas já passamos aí a marca de 40 mil inscritos. Vamos rumo aos 50 mil. Quem sabe aí até janeiro a gente consegue chegar nos 50 mil inscritos, será? Vamos ver, quem sabe. Esse canal continua existindo graças ao carinho de vocês. E a gente não vai parar não, galera. Tendência é só melhorar. Mais coisas estão vindo aí de bom pra vocês aí. Em breve, aí, novidades no site. O nosso site direciona pro canal. Teremos aí um site bacana. Uma lojinha virtual aí pra vocês comprarem o que vocês precisam. Ou o que vocês querem. Vamos ter um leque aí de produtos bacana também. Diversas opções. Pra ficar em cima da faixa, por que já não passa no vermelho direto, né? Respeitar o mínimo aí, né, galera? Faixa de segurança tem que respeitar, não tem jeito. A moto não precisava estar ali, o carro não precisava estar ali. Olha lá, agora o carro vai chegar ali e quase bateu. Olha aí, ó. Falta pouco, hein, galera? Falta pouco! Falta pouco! Falta pouco! Apertando a chuva, galera Vamos limpar a lente O cara colocou e já era Enfiou a seta, não quis saber se estava vindo gente Se não estava Não é só dar seta, né galera Você está seta e não olha Não espera passar quem já está vindo Anda tio Já quase bateu lá atrás Você vê até a moto Fazendo coisa errada Pneu continental, galera Freio ABS, pneu continental Mistura muito boa na chuva Murilo, por que você está no corredor da direita e não da esquerda? Porque aqui nessa avenida especificamente O corredor da esquerda é muito estreito E aqui o da direita acaba ficando Mais viável para a moto Por que que acontece isso? Não sei te explicar, galera Eu acho que tem muito mais empresa Daquele lado ali Então acaba ficando muito Entre e sai de veículos lá E acaba afunilando mais o corredor lá E aqui a faixa é um pouquinho mais Larga A faixa do meio aqui Aí que beleza É, dia de chuva, galera Dia de chuva está lá tudo o trânsito Então é isso aí, galera Forte abraço a todos Valeu!